o multi leilão 190 é de tradição de 10 em 10 eu fazer um leilão especial só que esse tá top a soma de sequestras são uns 10 mil reais exagerado é muita grana aqui muita grana mesmo a ideia desse motivo não tem 30 itens e todos eles o mais barato é acima de 100 reais o mais barato é bem acima de cem reais o mais caro pode passar de mil reais aqui o item então a carol é mas que vale isso a carinha dela aí tem o o secreto também é mega especial é um jogo a dica é que ele é importado é mega caro eu tava anunciado no mercado livre por ser caro não tava vendendo mas as pessoas desejam ter ele e aí eu vou pôr esse no multi leilão aí tirei lá da do site é daqui a pouco durante a filmagem eu vou dar uma dica subliminar de que que tem aqui é vamos lá longe aí a galera que sonha ter um atari frente de madeira bom cultura cadarística aí play não existe literalmente madeira tá imitação de madeira aí eu comprei o atari não veio de madeira mandaram pintado mas não na verdade é assim olha que legal americano ó muito bacana que cereal bacana tá então aqui foi revisado né tá funcionando perfeitamente limpinho esse aqui é para você ter lá no teu armário e se como se diz o o caipira para se gambar do teu caipira do teu videogame para se gambar esse cara aqui é o seguinte claro que é um doctor né só que aí nós nosso técnico a gente tem já os dois componentes aqui né então a gente troca os capacitores se precisar trocar o tia tal é elimina a solda fria a gente faz uma geral enorme dentro né deixa todo testado e faz o modo de haver esse cabo aqui é do do xbox é muito chique hein cabo xbox mas uma imagem legal então esse aqui é também para ser gambá da turma eu tenho um videogame com imagem limpinha fofinha né aí esse cara aqui mas é muito com sólido muito quadrado esse aqui é o atari computer s é o último modelo que a polivox fez que era da gradiente saber que pode levar a gradiente aí é o último que fizeram então de redução de custos eles colocaram o conector direto reduzir os botões só que tem uma vantagem a imagem dela por fim que pareça é melhor que tem de todos mesmo no rf então a imagem dele é muito bom aí eu não tive aqui o adaptadorzinho antigo você põe na televisão canal 3 a imagem dele é muito boa os controles também foi totalmente revisado a carol desmonta e aí ela troca os componentes e deixa zeradinho né carol aqui a tarde flashback a carol quis levar embora para casa dela para brincar e aí é que tem um monte de joguinho legal tá sem pilha né o pão dura tirou a pilha daqui você pediu né então joguinho tem um display monte de joguinho que se põe parece que dá para por aqui mais jogos mas já tem embutido né tem manualzinho caixinha cabinho aqui para você sei lá para que serve você copiar joguinhos e tá aqui então quer um flashback portátil de atari outro portátil atari esse que é legal também a gente teve alguns alguns desses aqui esse que acho que é o último né Carol não tem mais né não esse é aí você espeta lá no hdmi você para TV mega mega power moderno você liga o cabinho aqui lá no USB escolhe o joguinho é otário flashback Activision vamos lá olha aqui SD card do Odyssey então esse aqui você espeta lá no teu Odyssey vem essa caixinha bonitinha né original da da Philips e aí tem um cartãozinho SD então tem quase todos os jogos centenas de jogos né vem essa caixinha personalizada do teu Odyssey e em conjunto a OS de card você põe esse aqui em cima olha que legal lá aí você coloca aqui põe um cabinho caixinha de som e aí tem um sete jogos que ele faz um com voz né tipo o senhor das trevas faz um barulho bem legal mas se você pegar só esse aqui você colocar o senhor das trevas ou um outro jogo também funciona o som especial e aqui então é um kit bacana cara esse celular não está absurdamente vamos lá vamos lá esse cara aqui cega cd tá bonzinho né tá bonzinho olha cdx isso aqui é um detalhe eu não tenho paciente ficar consertando a gente só conserta talho outros consoles eu não não tenho técnico para isso então esse que eu comprei é ele funciona o cartucho só que ele não tá lendo o disco então não dou garantia falei que o disco porque não funcionou comigo mas deve ser fácil para arrumar então mas eu testei aqui então ele vai só assim tá a fonte dele é comum de nove volts tá aí o cabinho é fácil de achar no ebay mercado livre né tem esse trincadinho aqui mas ele o cd ele põe aqui ele gira mas não não lê mas o cartucho funciona é ai play do na caixinha tá muito mimado hein viu não vou nem te culpar carol que eu pedi para você exagerar mesmo aqui né que esse aqui aí play do com caixinha mesma caixinha do odyssey e se quis pôr no atalho né você tem aqui ó milhares e você tem mais jogos do sd e aí também conecta no wi-fi que aí você pega joguinhos na internet bem facinho de usar olha só esse wi funciona carol levou para casa brincou com ele então é só a cabeça né funciona perfeitamente e só não lembro só lembra não eu não sei se é desbloqueada a carol não soube me quer dizer se tava desbloqueada não que ela não entende muito do i né então enfim funciona tá lindão não sei se é desbloqueada esse controle aqui gente é do master system eu acho que funciona no atalho não testei mas um botão só funciona no atalho ó master system com caixinha cara que legal hein esse leilão esse aqui ó tô vendo esse detalhe laranja ó é do controle americano tá ó com um atalho e tudo original a pessoa foi trocada o ciclo as chapinhas lá dentro né carol foi e foi feito todo o tratamento para que ele fique crocante 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 trava-língua né e esse aqui não vai com o i e o i não vai com isso aqui então isso aqui é uma escola escolha separado é com manualzinho tá carol falou que testou né ó tem que ser a pilha daqui carol ó não vai filha não não já viu né explode no meio do caminho esse cara já não sei se eu já falei talvez já falei em presta atenção em sabe que falei até que vou falar isso aqui é um é um troço vai cadar ó esse aqui é um arcade atalho aqui bonitinho era de você pôr no apple ipad só que o ipad o aplicativo dele não existe mais então isso aqui é um troço morto para quem tem daí eu abro lá fiz uma modificação você coloca no atari e olha que legal além de você jogar aqui esses quatro botões é o seguinte ó tiro tiro põe para cima põe para baixo para cima assim ah você vai correr aperta aqui em vez de pôr para cima você tá no 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 giro segura ele sobe aí você vai ficar mais fácil de brincar e é arcade né bem legal para brincar eu gosto esse controle aqui é do Darth Vader né satire preto esse cabo aqui é trocado e foi substituído a crocância e também ele é limpinho para você jogar é bom lá kit completo esse aqui ó é os três chip então você escolhe e leva os três né o tia processador e o fioce né pessoal que tá com problema não no console não precisa trocar todos você só troca o tia funciona e outro se guarda isso aqui é uma coisa que é raro hein isso aqui só eu tenho um pouquinho para vender e uma hora acaba olha só sua ideia tu ou minha de pôr esse jogo foi minha foi tua ideia foi puta que pariu né sabe quanto custa isso lacrado Carol mil reais por aí viu não mas mais de quentão vale tá pôra meu defender olha o tamanho do banal desse cara aqui olha nossa olha que caixinha linda burra meu cara esse leilão deu até dó né Warlords com caixinha que o ing bonitinho olhando zerado Cosmic Arc olha muito lindo Mr. Pacman sabe por que isso aqui é amassado ó é importante ele é amassado porque faz isso aqui muitos anos está guardado então não é culpa do cadáver isso aqui veio assim então isso aqui é até algo especial né off the alacrado ventre lacrado levemente amassado asteroides e é lacrado Carol lacrado esse é sério você que foi esse aqui foi asteroides lacrado caramba esse aqui é de 1981 nunca aberto deve ter cheiro de anos 81 aqui nossa aí tem aqui uno card olha só além de ter o duo ainda tem um ano aqui ó esse já virou relíquia né Carol fast food olha outro jogo então esses dois jogos ó faltava a Carol falou assim no final ó é verdade tem 28 falta mais duas coisas quando eu tô falando você fala olha pra mim caramba tô olhando ah tá não você ó câmera aí eu falei assim então tá vou pegar dois jogos super legal que tá anunciado que é caro as pessoas não compram lá porque é caro é caro porque é caro não é porque eu quero vender caro porque você vai lá no ebay e é caro tá então esses dois jogos aqui é pra aproveitar aí tem esse jogo aqui do televisão isso aqui não parece o donkey kong então parece né parece então é tem um filme você sabe que tem um filme olha aqui pra mim é o o o o o a nintendo se baseou nesse filme para fazer um jogo então tá ai play carinho de colecionador brigado